Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Obrigada. O governo hoje aprova o confinamento obrigatório geral para o município de Lili. Confinamento obrigatório geral para o município de Lili. O município de Lili. O município de Lili. independente de uma vacina terrestre. Então, só o governo que está falando, só a variante Delta tem que fazer uma medida drástica. O esforço é reduzir uma hora na Espanha. Depois, o governo que está fazendo uma medida de exceção será, depois que o governo que está fazendo uma situação, o governo que está fazendo uma medida de exceção será. Então, se o governo que está fazendo uma medida de exceção será, a tendência vai criar dificuldades para a implementação, não vamos fazer algo difícil, só a segurança será e o controle. E ao encontro com o seu ministro, aprovamos o projeto de resolução do governo onde mantém o confinamento domiciliar geral e o reposto administrativo em Mera Vila. No Raílaco, município de Mera, Tolorão e da Fulastembro, Tinangnei. Agostinho da Costa, Jemén.